A CIDADE NO BRASIL Ah, eu vou Vou dar uma volta lá na mata do sapé Onde mora o papamé O furão e a caipora E o gato fora de hora Faz visita no culeiro É no pé do lajeiro Onde é um Samu Mora no pé No pé do lajeiro Onde é um Samu Mora no pé No pé do lajeiro Onde é um Samu Mora, mora Mas até minha noiva viu a carreira que eu levei Nos caminhos onde passei, quase morro de gritar Coisa danada com mania de valente Vem, 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 meu terreiro Pra morte, pra morte, me vergonhar No pé do lageiro, aonde é um samba Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um samba, mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um samba, mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um samba, mora, mora Ah, eu vou Eu vou pegar a carabina, eu vou calçado de butina Pra cobra não me morder, que não é de hoje Nem é de ontem, que o bicho vem no terreiro Pra morte, me vergonhar Mas hoje em dia quem pode ter na certeza Nem que peça, peça a baronesa Que hoje que hoje vou lhe matar No pé do lageiro, aonde é um samba Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um samba, mora no pé do lageiro Aonde é um samba, mora no pé do lageiro Aonde é um samba, mora, mora Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vá ser minha noiva viu a carreira que eu levei Nos caminhos de passeio, quase morro de gritar Coisa danada, com mania de valente Vem, vem, meu terreno Pra morte, pra morte, me vergonhar No pé do Lageiro, aonde há um Samu Mora no pé, no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé, no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé, no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora, mora Vou pegar a carabina, vou puçadão de cortina Pra cobra não me morder Que não é de hoje, não é de ontem Que o bicho vem no terreiro pra morte, me vergonhar Mas hoje em dia, se pode, com certeza Tem que passar a baroneta, que hoje eu vou lhe matar No pé do Lageiro, aonde há um Samu Mora no pé, no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora É no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé, no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé, no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé, no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé, no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé, no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé do Lageiro Aonde há um Samu, mora no pé do Lageiro É no pé do当deiro, Pra onde ha willing o salvo do perro, Pra onde ha willing o salvo do malário, Pra onde ha willing o salvo do velho, Pra onde ha willing o salvo do malário, Por grande no céu da irmã do balá do malário, Pra grande neste momento eu 풀���ira Troca de fogo, Viva São João! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva São Marçã! Viva! Viva todo povo! Viva! Ele é o salvador! Ele é esse Jesus! Ele é o salvador! Ele é o salvador! Ele é o salvador! Ele é o salvador! Música Situé sur la côte atlantique, entre le nord-est du Brésil et l'Amazonie, le Maragnon est la région qui célèbre la Saint-Jean avec la plus grande ferveur. Pour fêter le solstice d'été, on allume des feux de joie, on danse, on joue et on tient ses promesses. Je suis le père Haroldo Campasso Scordero. J'appartiens à l'Ordre des Bénédictins. Ce sont les œuvres missionnaires pontificales qui m'ont demandé de venir apporter mon aide au nord et au nord-est du Brésil. Comme j'aime le Boomba Boy, au lieu d'aller à Manaos ou dans un autre état, j'ai choisi le Maragnon, car c'est là que se trouvent ma mère et le Boomba Boy. San Luis est la seule ville du Brésil qui n'a pas été fondée par les Portugais, mais par les Français en 1612. Par la suite, les Hollandais l'ont occupé et enfin les Portugais. C'est alors que s'est développée cette magnifique architecture de San Luis du Maragnon, aujourd'hui patrimoine de l'humanité et sans doute le plus important patrimoine d'Azulejos du monde. Je suis un Président d'Azulejos du monde. Je suis un Président d'Azulejos du Maragnon, car à mon arrivée ici, dans le quartier de Liberdade, j'ai découvert une population très liée au reggae. J'ai souhaité l'approcher, je suis allé à la télé au programme Raïs Maragnon et j'ai invité tous ces reggae roses, comme on les appelle, à une réunion pour qu'on élabore une messe de type reggae pour le public jeune de San Luis du Maragnon. J'ai oublié de San Luis du Maragnon. ... Música Ce qui prédomine ici, c'est le roots reggae, le reggae traditionnel, tel qu'on le produisait en Jamaïque dans les années 70. C'est une forme romantique du reggae. Et les gens ont créé une manière spécifique de danser sur ce rythme. C'est une forme romantique. Et les gens ont créé une manière spécifique de danser sur ce rythme. C'est une forme romantique qui s'explique par la familiarité qu'on a avec les rythmes caribéens. Avant, dans cette région, on dansait beaucoup le merengue et le bolero dans les fêtes. Et quand le reggae est arrivé, même les gens qui ne connaissaient pas ce rythme l'ont assimilé avec facilité. Comme les nordestins aiment danser en couple, c'est une caractéristique du nord-esté de danser collé serré. On a inventé une nouvelle façon de danser le reggae. C'est sans doute la seule région au monde où l'on danse le reggae de cette manière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...